As inaugurações começaram com a entrega do abastecimento d'água na localidade Pega Bem, onde 22 famílias foram contempladas com água de qualidade em suas casas. É um benefício muito bom porque vai servir o colégio e toda a população que estava precisando, agora não vai mais precisar de carro-pipe e a população toda está feliz. Em seguida, o prefeito Odival Andrade seguiu com sua comitiva para inaugurar cerca de 20 quilômetros de estradas construídas e recuperadas nas localidades Tinguis, Caraúbas, Tucuns e Olho d'Água de Dentro. Nunca no mundo tinha sido esse aqui, nunca tinha visto, né? E foi a primeira vez que eu vi o prefeito aqui na minha porta, nunca tinha visto. Estou certefeito, as obras que estava fazendo tudinho, tem muito sério isso que ele fez. A região da Formosa está de parabéns, estamos hoje entregando na região a recuperação e construção de várias estradas, atendendo aproximadamente 20 povoados. Também a construção de novos passagens morados. E aqui nós estamos aposentando o carro-pipe, não precisa mais de atendimento no carro-pipe nessa região. A Secretaria de Educação entregou na localidade Formosa uma escola nova, dentro dos padrões do Fundo Nacional para o Desenvolvimento da Educação, a primeira do município. É para nós uma satisfação estar entregando essa escola, reduzindo essa desigualdade de zona rural e zona urbana. Então a zona rural hoje de Piripiri recebe um colégio, como você falou, padrão FNDE, novas instalações, bonito, e que aqui vai abrigar alunos dessa região toda da Formosa. Porque os alunos vão ser assistidos agora com a escola que tem todos os espaços definidos, não tem mais improviso. É uma escola padrão, né? Padrão FNDE, a primeira no município de Piripiri. É melhor do que a outra escola, é uma estrutura melhor. Nós fico agradecidos, né, do doutor Odival fazer isso. Parabéns à gestão municipal, parabéns ao nosso governo federal, parabéns a todos que aqui vão usar esse colégio. Nós temos só que agradecer. Na gestão do prefeito Odival Andrade, a grande região de Formosa tem sido contemplada com muitas obras que estão dando qualidade de vida à população. Nós estamos entregando hoje a construção e recuperação de cinco estradas vicinais, entregando para a comunidade nove passagens molhadas, um abastimento d'água no povoado Pega Bem, a construção de calçamento novo com recurso do próprio município aqui no povoado Formosa, e concluindo com essa grande obra. Não é só para Formosa, mas para todas as comunidades dessa grande região. São mais de dez comunidades que estão recebendo benefício aqui, simbolizando aqui nesse momento aqui no povoado Formosa.